Seja muito bem-vindo, eu sou a Matisse, eu sou a professora Edna e hoje eu vou falar de valoração de proposições compostas. Vem comigo! Quem fez essa prova foi o Instituto Selecom, que é a empresa que vai fazer a prova de policial penal em janeiro do ano que vem, aqui de Minas Gerais. Então, se você vai fazer a prova, vem com o seu Matisse que eu vou fazer todas as questões possíveis que eu achar na internet do Instituto Selecom. Bom, essa questão 5 fala de valoração das proposições compostas, tá? Ele coloca, ó, considere as três proposições abaixo. 2 mais 7 é igual a 9 e 4 mais 8 é igual a 12. 3 diferente de 3 ou 5 diferente de 5. E, se raiz de 3 é maior que 1, então, raiz de 2 é um número irracional. O número de proposições que possui o valor lógico verdade é igual a... Pra isso, eu tenho que entender da tabela verdade das três proposições, dos três conectivos que estão aqui, que é o E, o O e o SE ENTÃO. Vamos lá, vamos devagar, que é super simples, tá? Falando do E, quando eu tenho duas proposições simples, eu só vou ter verdade se as duas coisas que eu falar forem verdadeiras. Então, verdadeiro com verdadeiro, vai dar verdadeiro. Se uma das coisas que eu falar for falso, eu vou ter falsidade. Então, aqui, ó, independente se a primeira frase que eu falar for verdadeira e a segunda for falsa, ou o contrário, eu vou ter falsidade. E, é claro, que se eu falar as duas frases sendo falsas, eu também tenho falsidade. Então, essa aqui é a ideia do E, do conectivo E. Eu só tenho verdade se as duas coisas que eu disser forem verdadeiras. Então, vamos analisar isso? Então, aqui, ó, na primeira frase que nós temos o E. Ó, deixa eu mudar de cor aqui. Então, ó, dois mais sete é igual a nove, isso é verdade. E quatro mais oito é igual a doze, também é verdade. Então, se as duas coisas que eu estou falando são verdadeiras, no E eu tenho uma frase composta verdadeira, tá? Agora, vamos falar do OU, que é a segunda ali. Bom, no OU, vou pegar outra cor aqui. No OU, a regra do OU é o seguinte. Se eu falar pelo menos uma das duas coisas sendo verdadeiras, eu estou dizendo a verdade. A minha proposição composta é verdadeira. Eu só tenho falsidade quando as duas coisas forem mentirosas, tá? Então, aqui no OU, ó, se as duas forem verdades, eu tenho verdadeira. Se uma das duas forem verdades, eu tenho verdade. Só se as duas tiverem erradas, que eu tenho uma frase inteira falsa, tá? Então, analisando aqui, ó, três diferente de três. Isso é mentira, três é igual a três, né? Então, a primeira aqui, ó, já está falsa. Aí, depois, OU, cinco é diferente de cinco. Também isso é mentira. Cinco é igual a cinco. Então, também está errado. Então, ó, como as duas frases estão erradas, eu tenho uma proposição composta toda falsa, ok? E agora, vamos ver o SI, então, que é uma das mais cobradas, porque ela não tem muita lógica, tá? Então, para quem não estudou, normalmente erra essa. A do SI, então, é o seguinte, se as duas forem verdadeiras, eu tenho verdade. Se as duas forem falsas, eu também tenho verdade. Se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, eu também tenho verdade. Eu só tenho falsidade quando a primeira é verdadeira e a segunda for falsa. Guardem isso. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, no SI, então, eu tenho falsidade. Todos os outros casos são verdadeiros, tá? Então, ó, aqui, ó, raiz de três é maior que um. Raiz de três é 1,7, mais ou menos, tá? Então, raiz de três é maior que um, verdadeiro. Então, raiz de dois é um número irracional. Isso aqui também é verdadeiro, né? Raiz de três, por exemplo, é irracional. Raiz de cinco, essas raízes que não são exatas, são números irracionais. Então, ó, nas duas estão, a ideia está verdadeira. Então, no SI, então, que o símbolo é essa setinha, né, única. Então, como as duas são verdadeiras, ó, o que eu comentei aqui embaixo, ó. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro, tá? Então, ó, a pergunta é, o número de proposições que possui o valor lógico verdade é igual a? Então, nós temos duas, que é a primeira e a terceira, tá? Então, duas proposições compostas são verdadeiras. Tem o valor lógico verdade, tá? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha entendido, tenha gostado. Assistam aos outros vídeos que eu tenho, tanto da playlist Raciocínio Lógico e tanto da playlist Selecom. Para você que vai fazer a prova, é importante você se preparar com as questões de raciocínio lógico anteriores, para ver como que a prova, como que a banca, né, vai te perguntar, ok? Espero você semana que vem com mais uma questão. Tchau.